Crescer é construir torres e casas Crescer é multiplicar estradas Crescer é desenvolver a agricultura e o ensino E fazer do progresso um hino Crescer é subir a produção Crescer é erguer condomínios Crescer é largar os horizontes E ter Angola no coração Crescer é ter ao seu lado o Banco BIC Um banco que financia este e tantos outros projetos que fazem crescer Angola Banco BIC. Crescemos juntos